Nesta quarta-feira é comemorado o Dia Mundial da Alimentação e a Secretaria Municipal de Segurança Alimentar inicia uma semana de atividades voltadas para os cuidados com a alimentação. Para dar mais detalhes sobre a programação, estamos aqui com Rose Tenório, da Assessoria de Eventos da Secretaria. Boa noite. Boa noite. Falando dessa semana, o que vai acontecer exatamente para chamar a atenção das pessoas sobre essa importância? A Secretaria de Segurança Alimentar já desenvolveu essas ações há muitos anos e durante o mês de outubro, durante todo o mês, nós desenvolvemos atividades para divulgar, propagar a segurança alimentar dentro de São Luís. E este ano, amanhã, sendo o Dia Municipal de Segurança Alimentar, nós estaremos desenvolvendo atividades dentro de uma escola municipal, onde nós já temos uma cozinha, onde nós estamos reestruturando, onde nós iremos oferecer 200 refeições dias. Então, nós estaremos trabalhando com as crianças, os alunos da Rede Municipal de Ensino dessa escola, que fica situada na Vila Cascavel, e também divulgando o lançamento, a inauguração dessa nossa cozinha. Esse estímulo aos bons hábitos de alimentação, é importante que comece com as crianças, para que daí sejam repassados dentro de casa? Seria esse mais ou menos o objetivo? Sim, porque nós sabemos que hoje a maior dificuldade das mães é uma alimentação saudável para os filhos. E se nós estivermos dentro de sala de aula, juntamente com essas crianças, incentivando as práticas saudáveis, através de saberes, no contexto da segurança alimentar, dentro de uma alimentação saudável, nós estamos levando essa informação para dentro das casas. As mães vão procurar as informações, então nós também trabalhamos paralelamente com essas mães, e isso vai se propagar, vai fazer uma total diferença na vida da nossa sociedade. E é um trabalho que já vem sendo desenvolvido pela Secretaria, não somente com as crianças, não é isso? Um trabalho de conscientização? Sim, nós já desenvolvemos esse trabalho dentro das salas de aula, juntamente com os pais também. Nós temos parceiros como o SESI, o SENAI, a Pastoral da Criança, a UFMA, a Universidade Federal do Maranhão, entre outros parceiros que nos ajudam na propagação e na divulgação, através de oficinas, palestras educativas, cursos na área de alimentos, entre outros. Existem várias instituições que abraçam essa causa e se envolvem com você, você citou algumas delas, mas para entreter aí os pequeninos, as criancinhas, também precisa de uma outra programação, uma programação direcionada a eles? Sim, nós trabalhamos com o Teatro Nutri Amigos, onde através de forma lúdica, nós incentivamos as crianças, levamos a eles essas informações. Como é que vai ser essa programação? Vai ser dentro só dessa escola especificamente, que é um trabalho já desenvolvido lá? Agora, como é que vai ser isso dentro dessa escola? Com palestra? Vai ser palestra com o Nutri Amigos, nós vamos estar trabalhando amanhã dentro dessa escola somente. Na quinta-feira, nós estaremos dentro do auditório da Prefeitura Municipal de São Luís, com mesas redondas, abordando as práticas e saberes no contexto da segurança alimentar. Juntamente com nossos parceiros, nós vamos estar divulgando isso, juntamente com o Conselho Municipal de Segurança Alimentar, nós vamos estar debatendo esses assuntos. E na sexta-feira, nós estaremos no Parque do Bom Menino, a partir das 8 horas, com oficinas sobre segurança alimentar, aproveitamento integral dos alimentos, tanto para os adultos como para as crianças. O envolvimento de profissionais da Universidade, você citou a participação da UFMA, aí vem profissionais e também estudantes, eles vão estar realmente envolvidos dentro dessas atividades? Sim, na quinta-feira a UFMA estará participando dessa mesa redonda, com palestra, conversando, discutindo o assunto. E também nós trabalhamos com parceria com eles na questão da avaliação nutricional. Os alunos de nutrição, acompanhados pelos coordenadores do curso, juntamente com a nossa equipe de nutrição, estará fazendo esse atendimento para a comunidade, lá no Parque do Bom Menino, durante o dia, na sexta-feira. Ok, a gente agradece a sua presença aqui no Maranhão Acontece, muito obrigada. E convida as pessoas, então, a participar. Muito obrigada, uma boa noite. Contamos com a presença de todos, não percam essa oportunidade, está aprendendo mais sobre um pouco sobre a segurança alimentar e incentivando a alimentação saudável, a prática saudável na vida de vocês. Muito obrigada. Obrigado, boa noite. Boa noite.